RITMAKER Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não mais deu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não mais deu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Olha como ele baba, oi baba baby nessa raba Oi, baba, baby, baba, oi, dá um close nessa raba Oi, baba, baby, baba, oi, baba, baby Ninguém manda nessa raba Olha ele, todo, todo se achando, tá metendo louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o outro Esse pão do danço te incomoda, mãe, eu acho que é pouco Ai, que rosto Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Olha como ele baba Oi, baba, baby, nessa raba Oi, baba, baby, baba, oi, dá um close nessa raba Oi, baba, baby, baba, oi, baba, baby Ninguém manda nessa raba É mais uma da Hitmaker Ai, vai, para Se inscreva no canal.